Nada 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 Vezes Nada 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 Eu não preciso provar Pra ninguém Eu já cansei De enlouquecer Agora Eu já sei O que é viver Eu vou ser feliz por aí Não tenho nada a perder Viver, amar e satisfazer Tudo que me dá prazer Quero poder morrer de rir Com o que me acontecer E assim Bem-viver Oh 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 Milha Milha dessa estrada Que todos nós temos que recorrer Eu caminhei Sem perceber Que a vida Que a vida é tão simples De se viver Eu vou ser feliz por aí Não tenho nada a perder Viver, amar e satisfazer Tudo que me dá prazer Quero poder morrer Quero poder morrer de rir O que me acontecer E assim Eu vou ser feliz por aí Eu vou ser feliz por aí O que me acontecer O que me acontecer E assim Eu vou ser feliz por aí Eu vou ser feliz por aí Não tenho nada a perder Viver, amar e satisfazer Tudo que me dá prazer Quero poder morrer de rir Quero poder morrer de rir O que me acontecer E assim Bem Viver Oh 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 Obrigado.